Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Começando mais um vlog no canal. Não se esqueçam do like, se inscrevam aqui embaixo. Bora, sábado! Acordei já tem um tempinho, agora é 11 horas. Já tomei a minha vitamina, já fiz as minhas coisas, agora eu vou... Tava meio que vegetando um pouquinho aqui no sofá com preguiça de fazer almoço, mas a gente não pode fugir do almoço, né? Tem que fazer. Então vou preparar aqui o almoço, vou fazer um bife frito e eu vou fritar batata frita também. Vou fazer aquela batata canoa que a gente comprou no mercado, vou mostrar pra vocês. Se vai prestar ou se não vai prestar, espero que preste. Estou aqui assistindo aí de casa, tá postando uma receita de um pastelão aqui. E vamos que vamos, a Alicia ainda tá dormindo, os preguiçosos ainda estão dormindo, mas eu já acordei porque ontem eu dormi mais cedo que eles. Ontem eu fui dormir, era 10 horas e eles ficaram aqui na sala assistindo coisas, devem ter ido dormir tarde, de madrugada. Ontem não sei o que me deu que eu fui dormir cedo, é bom que eu acordei mais cedo, eu acordei 10 horas. E é isso, gente, bora lá pra mais um dia com a gente, mais um sábado. Acabei de ver, olha que os bonitinhos pediu ontem pra comer pizza. Pediram pizza. Ó, só sobrou os restos mortais da pizza, meu Deus. Ó, gente, essa batata aqui que eu comprei no mercado, batata canoa. Eu não gosto de fazer batata na airfryer, tá, gente, porque fica horrível, fica seca, pelo menos as batatas normais que eu já fiz na airfryer. Não fica legal, eu faço tudo na airfryer, tudo mesmo, gente, menos batata, que não dá. E eu tirei esse bife aqui também, tá bem duro ainda, mas eu vou botar no micro-ondas pra dar uma esquentadinha, porque tá parecendo uma pedra. E aí eu vou temperar e fritar. Gente, arrozinho pronto, aqui assistindo The Walking Dead. Tô quase acabando, já tô na temporada 8 já. Já tô quase acabando a 8. Mas enfim, arrozinho pronto, tô aqui começando a fritar o bife agora. E as batatas já fritei metade. E ele tem o resto fritando. Essa panela, gente, é assim porque é a panela de fritura, entendeu? É aquela panela velha que eu sempre uso pra fazer fritura. Então, daqui a pouco o almocinho fica pronto. Olha que delícia. Gente, chegamos aqui no shopping, né? Vamos pegar sorvete. Ó, esse é o sorvete da Lili, gente. Gente, tô aqui com as amigas que eu gosto. Juliana. Oi. Vitor tá ali. Os meninos. A gente vai dar uma passadinha, né, amiga? Uma passadinha na Rê, né? Na Jachuelo. Gente, mas sempre que eu vou dar uma passadinha, nunca é só uma passadinha. Sempre tem uma comprinha ali, aqui, né? Vamos ver o que vai ter de bom pra gente hoje. Espero que não tenha peças bonitas, né? Porque se tiver peças bonitas, não vai dar muito certo. É bom que tenha peça feia, que a gente não leve. Ah, é difícil, né, amiga? Difícil, mas... Inclusive, gente, essa blusa que muita gente me pergunta é aqui da Rê, Chuelo. É muito bonito, tem várias cores. Acho que tem até no preço. Ó, Rê, Chuelo. A loja que eu mais gasto meu salário é aqui. Ai, gente, eu não posso ir aqui, não, cara. Nem eu, amiga. Mas, já que nós já tá aqui, vamos dar uma passadinha. Ó, gente, essa roupa que eu tô... Essa blusa que eu tô no corpo, ó... É essa daqui, ó, que eu comprei aqui. Ó, tem a roxa que eu também comprei e também tem a preta. Só que a preta é mais básica, eu não gostei muito, não. Gostei mais dessa daqui, ó. Vocês acham que a Rê não faz compras também? Tem que ir escolhendo o look dela. Nossa, eu nem quero. Eu já pensou quando ela escolher? Isso é muito fofo! Bom, estamos aqui de olho, não tem muita coisa, não. Desde a última vez que eu vim aqui. Que eu gostei. Não tem nada da minha preferência. A Lili tá aqui me seguindo. Eu acho que a gente vai lá na Renner depois. Próxima parada, Renner. Você? Eu adoro glitter. Adoro. Ui, mulher empresária, mulher de negócio. Sim. Juliana. Com certeza. Vamos ver que a gente tá tentando achar alguma coisa de bom aqui, gente, na Renner. Essa eu também sei. Tá difícil a gente achar umas roupas bonitas nessas últimas semanas. Ó, essa daqui é mais glamour. Essa daqui é pra gente não abraçando. Onde que você vai com sua roupa, falou... Olha ele, passou na mão nos glitters. Ó, esse desse estilo eu também gosto, e tu? Jaquetinha, assim. Não, eu acho que a gente não gostou cara, Renner, mas ele ainda não foi. Ó, Paula, o que você acha? Mais de 200 conto, mano? Achei feio. Tá bonita. Vocês acham feias? Nossa, as roupas que eu gosto, elas já falam, acham tudo que minha cara, ou seja... E esse, o que vocês acham desses aqui, gente? Eu gostei. Eu não gostei. Nossa, essa aí eu gostei. Gostou, Ju? Eu achei que não gostei, não. Essa é linda, mas essa cor é linda. Ah, eu gostei, mas entre todos, olha que susto. Miga, aquele azul que eu te mostrei, ele era bem mais bonito. Gente, esse daqui não é bem de lenhador que mora no meio da cabana, na neve? Nossa, Maria, você achou da linda? Sua cara mesmo, mas... O que você achou da linda, eu achei da linda. Mas eu achei sua cara, pra eu não usaria, assim. É, depende do gosto da pessoa, mas aquela ali eu gostei. Aquela jequeta aqui, ó, gente, ó. Essa eu curti. Vamos experimentar um óculos agora, gente. Gostei desse. Estiloso. Gente, tamo aqui, ó. Comprei algumas coisas pra ele, né? Fora do controle. Que não era, mas... Viemos aqui e compramos coisinhas pra ela. A Paula vai dar dois presentinhos. É dois, você vai comprar? Vou. Cazaquinho, moletom e um casaquinho super fofo. É colete. Aí eu peguei dois casaquinhos de esses casaquinhos... Como que é o nome desse tecido, gente? É tricô. É tricô? É um bem grossinho, aquele bem quentinho, sabe? É tricô, é carinho, não é? É, acho que é... Aí aqui é duas calças, duas blusas finas e tem mais... Olha esse aqui, gente, lindo demais. Muito quentinho, agora pro frio. Isso aqui é um conjunto. Tem a calça e a blusa é aqui, ó. O moletom, muito fofo. Depois eu mostro melhor pra vocês. E mais uma calça e mais uma calça aqui. E ela tá com esse negócio aqui na cabeça, ó. Desse gatinho. Ai, tem mais uma aqui que caiu. Você gostou, amor? Pretinha básica que vai com qualquer calça. Tá pegando a roupa. Deixa aqui que a gente vai pagar, tá bom, senhora? Tá pegando a roupa. Gente, Paulo no toque do vlog, Maria pediu pra mim gravar. Quer dizer, pediu pro Vitor, né? Mas o Vitor foi ali com o cano. E ela tá aqui nesses brinquedos com a Lili, ó. Elas tão descendo aqui toda hora, gente. A Lili tá se divertindo horror. Vamos ver se eu consigo gravar. Mas é que não tem como eu saber como ela vai descer. Mas elas tão ali dentro. A Lili desce toda sorridente. Deixa eu ver se eu consigo gravar pra vocês na hora que elas descerem. Olha lá, gente, a Lili e a Maria. A Lili tá se divertindo. Ela ficou suando, ela tá... A Maria já tá morta. Meu Deus, gente, estamos no brinquedo aqui. De escorregar. Um monte de criança aqui. E eu escorrego com a Lili. Segura. Gente, eu chego, tô saindo do shopping toda suada. A Lili não cansou lá. Eu mostrei pra vocês que a gente levou ela num brinquedo. Num lugarzinho aqui do shopping que tem três brinquedos infláveis. Tem um pula-pula, tem um jacaré enorme que ela foi várias vezes. E tinha um que ela fazia tipo umas trilhazinhas. Aí eu fui com ela, né? Porque ela é muito pequena pra ir sozinha. Gente, ela não parou um minuto. Eu correndo atrás dela, indo junto com ela nos brinquedos. Gente, eu comprei muita roupa pra essa menina. Vocês não têm noção. Acho que deu R$700, R$770 as compras pra ela. Porque tinha umas roupinhas de inverno que ela tava precisando. Foi muito divertido, gente. Ela amou. Agora a gente vai lá na casa da minha mãe comer um pastelzinho. Um leite do pastel. E fora. Vamos que vamos. Gente, o novo cão aqui da casa. A gente tá tentando fazer amizade com ele. Porque ele é um pastor alemão. A gente tá tentando fazer ele se acostumar. Porque ele já é adulto, né? O filhote então não vem acostumado com a gente, né? Mas dá um pouquinho de medo, viu? Dá um pouquinho de medo esse cachorro. Dando bifinho pra fazer amizade. Gente, depois a gente conheceu o novo cachorro. A bicha tá toda maquiada. E a gente vai... Eles estavam fazendo um pastelzinho pra gente. A gente chegou agora. Minha sogra tá aqui. Os pais, meus sogros, a Nelly. Fazendo um pastelzinho de vários sabores. Tem de carne, tem de queijo. Também vai ter pastel doce, gente. Olha que chique. Ó, tem até pastel de Nutella. Toma um monte de chique, gente. Vai ter a sobremesa do dia. Agora o Luquinha tá no comando. Essa é minha mãe brigando comigo. Me obrigando a dormir aqui. Entendeu? Tá bom, avô. Nossa, eles são muito bravos. E amanhã vai ter chuva. Você vai embora pra acordar tarde? Pelo menos já acorda aqui, já. Ai, ai. Pra vocês quererem me acordar cedo, né? Não, você pode ficar dormindo. A gente dá banho na Lili. Papai vai buscar a mortandela com a fatia fina. Você vai passar a casa, você vai ter que levar de mim. Aí na hora do café, papai vai buscar a mortandela com a fatia fina. Aí sim, hein, gente. Tô muito valorizada nessa casa, hein. Claro, eu tenho. Vou pensar no seu caso. Essa é a primeira manada aí. Que sabor, senhor? Tá tudo misturado, minha filha. Porque a hora que eu tava fazendo foi separado. Aí depois as crianças e os... Olha, olha. Vamos ver o que é a nutella com morango. Ai, que delícia, gente. Essa família é muito chique. Comprou moranguinhos com nutella. Oi. A conta vai chegar. Não tem que ser aqui, não. Cosme não fez essa franagem. É do quê? Vamos colocar o pão puma. Ai, eu não acredito. Eu que não vou comer mesmo. Se eles me querem oferecer, eu vou falar, não, eu quero de carne. Meu pai é o cagueto. Obrigada por me salvar. Pra chegar um pão torrado. Né? Gente, fizeram o pastel de pão puma pra prolar vocês. Ele nem sabe o que você tá comendo. Coloca um pão aqui dentro. Você ia colocar aqui um pão? Pastel de pão. Pastel de pão. Pastel de pão puma. Eu assisto a pão, mas ele não tá nem vendo que a pão puma. Primeiro ver, ele vai morrer. Poxa, eu não acredito que fizeram esse pastel pra ele. Ele pegou. O sortudo. Ah, eu tô assim, já gostou? Eu prometo que a gente tá comendo, né? Você pega uma margarina pra pôr nele. Ó, gente, tava fazendo montagem de pastéis de nutella agora. Adeus, Regime. Juliana tá fechando aqui. E vai colocar até morango, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Adeus, Regime. É amor da minha vida. Bom dia, gente. Hoje é o dia seguinte. Acordamos, dormimos super bem. Estamos bem, graças a Deus. Meus amigos que eu amo estão aqui. Bom dia, gente. Bom dia. Ai, Juliana. Bom dia. Bom dia, querida. Você tá aqui observando a natureza. A gente tá aqui. O que a gente tá aqui? Fazendo nossos esquemas. Fazendo nosso planejamento com o apocalipse zumbi. Aqui que a gente vai se proteger, gente. Quando a pessoa assiste muito o The Walking Dead, dá nisso. A gente já tá vendo os lugares pra ficar com as armas, com as escadas assim, ó. As escadas. Se o zumbi invadindo, vai pegar a escada e sobra lá em cima. Aí nem se você vai tirar de sniper. Imaginou colocar um som ali. Gente, a gente é muito idiota. A gente tá... Jogar o pão pra jogar os zumbis pra dentro. Tá realmente. A churrasqueira aqui já tá no grau, né, pai? Já, meu irmão. Já tá aqui no grau. Ó, gente. Quem lembra aquele final de semana que a gente foi? Final de semana passada? Foi. No passado que a gente fez aquele pão de alho. Ó, minha mãe congelou. Vocês acham o quê? Sobrou, congelou. Igual de mercado, que é congelado. A gente vai colocar hoje. Eu acho que vai ficar com o gostinho normal, assim. Aí aqui tem as coisas pra maionese. Tá aqui pra esfriar. E franguinho. E aí aqui tem linguiça. Carne e linguiça. Carne e linguiça, ó. E peixe também tá lá dentro. Peixe vai fazer hoje? Porque tá congelado, né? Que o macoia e peixe tá no mar lá. Trouxe. Ah, ele trouxe da aventura. Trouxe pra se espada, peixe de galo, é. E é isso. O povo tá ali conversando. Ó, tem um cantinho de povo aqui. Um cantinho de povo ali. E o Tobias tá aqui preso, porque tem muitas pessoas. Gente, confesso que eu tenho muito medo dele, ó. Ele tem uma cara de bravo. É um pastor alemão. E ele não é totalmente dóce, por isso que ele tá preso. Almoço check. Vamos papar? Meu Deus, peguei o morro. Tá com fome, né, senhora? A senhora tá com um pouquinho de fome. Gente, já tô em casa. É, vou mostrar pra vocês as compras que eu comprei pra ele lá no shopping, né? A gente comprou muita coisa. Acho que deu 700 reais as compras. E, tipo, deu muito caro. E a Paula também deu dois presentinhos pra ela. Eu vou mostrar pra vocês os presentinhos. Acho que foi esse daqui, ó. Esse moletãozinho que ela ganhou da titia Paula. Esse moletom. E esse coletinho, que é a coisa mais fofa do mundo, ó. É nesse tom rosa queimado, né? Ficou muito bonito. Meio nude. Esses foram que a titia deu. E agora eu vou mostrar o que eu comprei pra ela. Bom, vamos lá. Primeiro esse casaquinho. Nossa, gente, muito quentinho. E muito bonito, ó. Esse casaquinho aqui. Vou deixar separado aqui pra colocar pra acabar. Tem essa calça aqui, ó. Nem tirei a etiqueta ainda, gente. Essa calça rosa do lado tem essas coisinhas de oncinha. Outra calça. Uma calça de moletom. Ó. Muito fofa. Aqui é uma blusa do vídeo. Olha, gente, esse casaquinho de pelinho que eu comprei também. Muito quentinho. Muito bonitinho. Nossa, é muito quente. Sério, muito quente mesmo. Ó. Tem esses pelinhos aqui. Tem corações. Gente, olha esse casaco. Que coisa mais fofa do mundo. Mais um casaquinho. Gente, eu não me controlei. Sério. Eu vi as coisas lá de moletom. Eu falei, gente, eu pirei muito. Sério. Eu meio que dei uma estrapolada nessa compra. Mas como agora tá fazendo frio, ela tava precisando, né? Não tem como entrar. E aqui, gente, é o conjunto, ó. Essa é a calça. E esse é o moletom do conjunto, a parte de cima, a blusa. É de zíper, ó. A blusa e a calça. Olha que linda. Mais uma calça basiquinha. É uma preta cintilante. Mais uma blusinha básica também. Ó. Básica. Essa daqui também é uma blusinha de manga longa fininha. Aqui. E por último, mais ou menos importante, essa calça aqui, ó. Que linda. Rosinha. Deixa eu confirmar o valor que deu. É. Deu isso mesmo. Deu 744. Aí teve um desconto de... 20 reais. E eu paguei 724 reais. E é isso, gente. Vou finalizar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar, tá bom? Não se esqueça do like, se inscreva aqui embaixo. Um beijão. E até mais. Tchau. 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 Obrigado.